Mãe, a gente demorou tanto no mercado que acabou perdendo a cerimônia do Tinho. Você demora demais escolhendo as compras. Demoro porque eu fico escolhendo o que é mais barato, né? Eu sou que nem você que pega a primeira coisa que vem pela frente. Eu não vou trazer uma porcaria pra casa, só que ela custa menos. Ô, Bebel, nem sempre o produto que é mais caro é melhor e tem mais qualidade do que o que é mais barato. Compraram alguma coisa pra arrancar também que eu tô morrendo de fome. Ah, Tuco, você também não foi na cerimônia do Agostinho? Não, eu vou quando a piscina fica pronta, né, Bebel? Agora eu tenho que estudar pra minha faculdade, pô. Hum, tá certo.